Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Ali, num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Que lhe planejou Com suas próprias mãos Pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixou Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Nessa data querida Tudo é felicidade Tudo é felicidade Tudo é felicidade Parabéns pra você Nessa data querida Tudo é felicidade Tudo é felicidade Então como é que é? É pique É pique É pique É pique É pique É pique Com quem quer asat Vai defender, vai defender, vai defender, e nós dela vai querer. Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor.